Olá galera, beleza? Tudo bem? Eu tive que botar um jogo aqui, que é simples, eu só tenho que desviar dessas coisas aqui, é só isso que eu tenho que fazer mesmo. Esse é o jogo, talvez eu não mostre só esse jogo, talvez eu mostre outro jogo aqui, e todos os jogos são de celular, obviamente não. Eu não treinei esse jogo, acabei de gostar esse jogo, é de graça aí na Play Store, acho que não é. Eu acho que vou fazer outro jogo, talvez no próximo vídeo. Eu fiquei muito tempo sem gravar, muito tempo mesmo sem gravar. Eu estava sem vontade, não tinha jogo, não tinha jogo aqui, legal para jogar. Então... E aí, Lula, eu não estou gravando. Eu não estou gravando. Sempre vai ter barulho, não vai ser só minha avó. Sempre vai ter barulho. É, eu não tenho muito lugar para ficar aqui. que não tenha barulho. Eu não estou gravando. Eu não estou gravando. Nossa, R$6.450 Esse aqui não está gravado Tá Bora para o próximo jogo Galera Acabei de dar esse corte aí Eu esqueci que esse jogo Ele É de pé Então Acho que vocês já viram esse jogo em algum comercial Obviamente Porque tem muito comercial desse jogo Isso daqui é só para conversar Falar porque eu estava Servir Aqui é só assassino Já fui assassino, não sei lá Foi assassino, não Eu vi muito vídeo assassino Não, vídeo não Eu já joguei muito assassino Squid Que é tipo isso E eu acho que está meio ruim a tela Porque está muito pequena Porque aquele jogo era Eita Aquele jogo Era deitado Esse jogo aqui Que eu estou jogando aqui Ele Eu acabei de baixar também Nossa, eu matei Double kill Que é isso Eu acabei de baixar também Junto com aquele Tunnel Rush E Teve alguns problemas aí Enquanto eu pausava Para vir para esse jogo aqui Que eu não consegui Mas na edição vai estar tudo certinho aí Vocês Vocês vão ver o que vai acontecer Porque vai estar tudo certinho aí Beleza? Pronto, galera Caraca E Isso aí é meu, mãe É meu Vamos lá Só isso, né Para falar porque eu estava sem vídeo Eu vou para o próximo Ninguém Falou E então Já voltei aqui Flip Trickster Velho, vai demorar Para editar esse vídeo Vai demorar Mag Oi, Mag Então A minha gatinha aqui Alguém aí Talvez Só uma pessoa aí Que estiver assistindo esse vídeo Comenta aí Que Que jogo que você quer encontrar Que eu mostrei aqui Ou Que jogo aleatório mesmo Que eu nem mostrei aqui Tipo Só comentar aí Ah, eu quero que você traga esse jogo Ou tipo Se você Que Que Tá pensando em baixar um jogo Ah, esse jogo tem muito Cornexia Se você quer baixar um jogo E Tipo Não sabe Fala aqui Porque eu te mostro aqui Daí Você vai Ah, legal Esse jogo O que eu estou falando Eu parei um pouco com os vídeos De Among Us Eu não tenho um novo mapa Obviamente Eu não sei quantos inscritos eu vou Porque faz muito tempo Que eu não gravo o vídeo Ah E galera É Hora de divulgação Aqui Passa lá No canal Esqueci o nome dele Mas Passa lá Não se esqueci Acho que é Alguma coisa Vou deixar aí na descrição Os canais Aí Pra divulgação E É isso Se inscreve no canal Se você não é inscrito E dá sugestão de vídeo Porque eu estou sem ideias Para vídeos Tá Eu vou trocar de gameplay De novo Obviamente Porque tem gente falando aqui Falou Eu gostei tanto desse minigame Aqui Que eu vou jogar de novo Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Qual o problema Você não quer que eu jogue de novo Qual o problema Hein Quero jogar de novo Esse minigame Eu gostei desse jogo Aqui Deixa eu ficar clicando Pronto Aí Pronto Eu mato o cara É Ah Falou sério Caralho Começou Interrompei do meu vídeo Que muitas pessoas vão ver Claro Muitas pessoas vão ver Velho Vai dar um trabalhão Para o editor Editar tudo isso Sério Porque Vocês Não vão saber O que está passando aqui Mas o editor vai terminar E vocês vão perguntando Quem é o editor Não Vocês não estão perguntando Para isso Não é claro Mas Quem é o editor Sou eu próprio Então eu vou dar Trabalho para mim Mesmo Não é porque ninguém Trabalha para mim Porque ninguém faz favor Para mim De agitar o vídeo Porque é eu que te agitar o vídeo Isso aí Entendeu Eu esqueci Ainda não sei o nome Daquele Aquele cara lá Meu amigo Adificação do canal Nossa Se você quer que eu traga mais vídeos aí Esse vídeo vai ficar até curto Ou longo Não sei Vamos lá E é só matar o carinha aqui É pronto Aí é pronto Daí o outro descobre Obviamente Porque o cara descobre tudo Da onde veio Nossa Véi Quase morreu E é isso Sério Dá sugestão de vídeos Mesmo que Tipo Nem precisa se inscrever Porque eu quero fazer vídeo É uma coisa legal Assim Eu gosto de qualquer Tipo de jogo Só aqueles Tipo Battle Royale Já Tipo Free Fire Tipo Tipo Eu não curto Eu já tinha Ixi E o Pico Gimas Tipo Eu não curto tanto Mas pode Dar sugestão De outros vídeos Também De outros vídeos Não de outros jovens Ou de outros vídeos Também Pode Pode dar sugestão Se você quiser Tipo De outros tipos De vídeo Qualquer coisa Nossa Eu não morri Não acredito Cara E Acho que Eu vou trazer Um jogo de basquete Que tal Vou trazer Um jogo de basquete Aqui Esse jogo de basquete É de basquete Level 17 Level 17 Nossa Comecei no level 8 Né Gravar o vídeo E É isso Segue o meu Instagram Também Tá aparecendo aí na tela Talvez Que eu estou Fiquei Que sou eu Eu não vou lembrar Ah meu Eu não vou lembrar De colocar Então Me segue lá É Arroba Nossa Pensei que eu tinha Entrado no site Então Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vou dar Aquele Like Né Aquele like Que já Fala né Gostei Será que ele gostei Se você Ah não Se você não gostou Dá aquele Deslike Não mentira galera Se você não gostou Comenta aí Porque você não gostou Que jogo Porque você não gostou Se você não gosta de mim E é isso Tchau Fábio Fui Ah meu Fui Tchau